O primeiro passo, ao ano passado, nós fizemos um TSE, tratamento supercial simples, fechando aquelas fendas, em todas as fendas maiores que nós fechamos todas elas. Nós varremos toda a pista, é 1.600 metros de comprimento por 30 de largura. Tem um balizamento todinho que nós ficamos fazendo a revisão, vamos fazer nova revisão, trocar uns copos, que precisa trocar aquele que fica sobre a lâmpada, a nossa biruta, nós estamos colocando uma nova biruta, que nós possamos pegar esse espaço que está aqui, essa rotatória de entrada e saída de veículos, e nós podemos ocultar um demonstrativo, um memorial, algumas artes, parte cultural da nossa cidade. E quando a pessoa vier pela primeira vez descer a rampa, ele vai dever de frente ali a ele, uma história de pato e outras coisas, da nossa cultura.